Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Luciano Mello, sou especialista em aquários aqui da Projeto Aquários Recife. No vídeo de hoje nós vamos dar uma dica de como você controlar a dispersão da alimentação no seu aquário. Então acompanhe o nosso vídeo e depois da vinheta nós voltamos com essa dica super importante de hoje. Um abraço e até logo! Bom pessoal, uma coisa muito comum é você errar às vezes a quantidade de comida que você coloca no seu aquário. A maioria dessas rações que nós colocamos são rações flutuantes. E quando o peixe não come essa ração, essa ração começa a se espalhar e ficar grudada na parede do aquário. E fica um aspecto muito ruim. Então nesse vídeo nós vamos fazer um limitador de ração. Nesse limitador de ração, nós vamos reduzir a área onde a ração vai ficar disponível para os peixes. Então vamos dar uma olhadinha aqui mais aproximada como fazer esse limitador de ração. Bom pessoal, eu tenho aqui um aquário pequeno só para demonstrar como a gente deve fazer esse limitador de ração e como é que ele vai atuar. Então olha só, eu tenho aqui um pedaço pequeno de mangueira normal, siliconada, mais ou menos uns 18 centímetros. E aqui eu tenho uma emenda. E é bem simples o que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar esse lado aqui. Vou colocar esse lado aqui. Fiz um anel. Uma anilhazinha. E essa anilha eu coloco aqui. Então aqui, ó. Eu coloco a ração. E a ração vai ficar limitada a esse espaço. O peixe vai comer. E toda aquela ração que sobra, eu posso... Pegar. Sem deixar nenhuma sujeira no meu aquário. Vamos fazer de novo agora com outro tipo de ração. Fizemos com a palhinha. Agora nós vamos fazer com essa ração de bolinha. Qualquer ração flutuante que você use no seu aquário, você pode fazer esse limitador. Sem o limitador, a ração começa a se espalhar. E ela fica guiudada aqui, ó. Nessa superfície, nessa área aqui do aquário. E fica muito feio. O limitador, não. Você pode andar, inclusive, com ele aqui, ó. A ração vai junto. Se o peixe não come, Está tudo aqui. Está pronto novamente o nosso limitador. É só deixar ele lá. Para ser usado da próxima vez. E é isso aí, pessoal. Muito simples. Muito bacana. Você realmente deixa de ter certas dores de cabeça gastando um real, um real e cinquenta no máximo. Valeu aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado dessa dica. Deixe aí um like. Inscreva-se no nosso canal. Ative aí o sininho. Receba as notificações aí do nosso canal, dos nossos vídeos. Participe também das nossas redes sociais. Inscreva-se também no nosso canal no Facebook. E participe aí dos nossos vídeos, do nosso chat aí no WhatsApp. Eu vou deixar o link do nosso grupo aí. E até a próxima. E até a próxima.